Como montar a sua loja virtual do jeito certo, passo a passo, tudo o que você precisa saber para montar a sua loja virtual e já estar na rota do sucesso no e-commerce hoje. Nessa aula a gente vai falar dos 13 pontos universais, dos 13 pontos que você precisa levar em consideração quando você vai montar a sua loja virtual. Então a gente vai fazer meio que um checklist, eu vou explicar cada um dos 13 pontos e depois você vai ter esse checklist para você poder acompanhar quando você for colocar em prática, quando você for de verdade montar a sua loja virtual. Então desde o primeiro ponto até o último eu vou detalhar os conceitos e aí se você tiver alguma dúvida em algum conceito deixa o comentário aqui embaixo a qualquer momento para a gente poder interagir, para a gente poder te ajudar a esclarecer melhor. E se você não me conhece, eu sou o Rafael Souza da Universidade de E-commerce e o nosso canal é voltado para quem quer começar um e-commerce, quem quer começar uma loja de virtual e para quem também já tem uma loja e não está conseguindo ter sucesso ou quer alavancar os resultados, quer vender mais. Então você aqui também vai conseguir ter aulas, dicas, informações para começar da forma certa e também para ter muito resultado para vender cada dia a mais na sua loja. Então se inscreva para você receber toda semana novos conteúdos, novas aulas que a gente publica aqui semanalmente para ajudar você, beleza? Bom, então a minha sugestão é que você pegue um papel ou anote no computador, anote no celular cada um desses pontos para você começar da forma certa. E se você já também já tem uma loja, você já começou o seu e-commerce, eu também aconselho você a validar cada um desses pontos. Como eu falei no começo, é como se fosse um checklist. Por quê? Por mais que você já esteja atuando no e-commerce, já tenha a sua loja, pode ser que você pulou algum desses pontos ou pode ser que você não deu a devida atenção para algum desses pontos, negligenciou e por isso que você não está tendo resultado. Então se não estiver tendo resultado, se não estiver tendo os resultados satisfatórios, com certeza algum dos pontos aqui você não deu a devida atenção. Então mesmo que você já tenha, eu aconselho que você também anote, acompanhe e valide, beleza? Então vamos lá. Qual que seria o ponto inicial que a gente vai falar aqui? É o mercado. E aí dentro do mercado, a gente tem alguns pontos a levar em consideração. Então, quando você começar a sua loja, você tem que entender para qual mercado, em que mercado você vai atuar, qual que é o nicho de mercado, que produtos você vai vender, qual que é o seu público-alvo. Então já colocando aqui, você vai ter que fazer uma pesquisa nesse mercado para entender os números desse mercado, para entender se esse mercado tem demanda, se essa demanda é uma demanda que está em ascensão ou se essa é uma demanda que já não está em tanta ascensão, já está caindo. Então tem algumas ferramentas, como o Google Trends, onde você consegue pesquisar a demanda do mercado para saber se está em ascensão, essas pessoas continuam ativamente buscando por esse mercado. Um outro ponto também, que você pode analisar na sua pesquisa em relação ao mercado, é em relação aos concorrentes. Você precisa ver os concorrentes, por quê? Eu já falei isso em várias outras aulas. Quando um mercado tem bastante concorrente, é um sinal positivo, por quê? Porque quanto mais pessoas, quanto mais lojas existem naquele mercado, significa que tem público querendo comprar. Porque se é um mercado que é escasso, que quase não tem demanda, dificilmente iam ter vários concorrentes. Então assim, existe esse lado positivo, porque é meio que uma validação do mercado, porém existe também a questão do desafio, porque quanto mais concorrentes tem atuando naquele mercado que você pretende entrar, mais desafios você vai ter que ter. Então você vai ter que se posicionar diferente, ter uma proposta de valor diferente, a sua loja vai ter que ter realmente um posicionamento para se diferenciar desse seu concorrente. Então, em relação a preço, em relação a condições de pagamento, em relação a entrega, em relação a atendimento, você vai ter que agregar valor, se diferenciar dos seus concorrentes para você conseguir se destacar e realizar vendas na sua loja. Então, a questão do concorrente tem esses dois lados, que a gente fala bastante. Outro ponto que você tem que ter muito claro é o seu público. Como eu falei ali, quando você está pesquisando o mercado, nessa pesquisa você tem que entender quem exatamente é o seu público. E quando a gente fala em entender o público, não são só os dados demográficos. O que seriam os dados demográficos? Seria idade, classe social, se é casado, se é solteiro, se tem filho, região do Brasil que mora, então assim, se é estudante ou se não é. Todas essas questões são dados demográficos, são importantes, porque dependendo aí do tipo de produto que você vai vender, do ticket, do segmento do produto, esses dados demográficos, eles influenciam diretamente, eles estão relacionados diretamente. Porém, você tem que conhecer o seu público além dos dados demográficos. Conhecer, de fato, quais são os desejos, as necessidades, os problemas que esse público tem e o que o seu produto pode ou resolver os problemas ou satisfazer aquele desejo. Porque todo produto que você for vender, ou ele resolve um problema, resolve uma dor, então eu sempre cito um exemplo aqui, que você vai comprar, sei lá, uma extensão de tomada ou uma escada, a extensão de tomada, as pessoas não compram por impulso, por desejo, a extensão de tomada, as pessoas compram por necessidade, ela precisa daquela extensão para poder ligar alguma coisa na tomada e não tem espaço suficiente, ela precisa dessa extensão para poder. A escada é a mesma coisa, ninguém compra por impulso uma escada, é por uma necessidade. Já tem produtos, por exemplo, moda é um segmento muito forte que as pessoas compram por impulso, mesmo sem precisar, às vezes, na maioria das vezes, a pessoa acaba comprando por impulso, porque gostou do produto, porque está com uma oferta que ela considera irresistível, então assim, todo produto vai sempre atuar nessas duas frentes, em alguns casos, o produto pode atuar nas duas frentes, inclusive juntamente. Então, você precisa conhecer o seu público para saber o que o seu produto de fato pode ajudar ou o que o seu produto de fato pode satisfazer no desejo de ser o público. E aqui por último, dentro de mercado, eu colocaria os fornecedores. Então, os fornecedores, eles são estratégicos. Por que os fornecedores são estratégicos? Você precisa saber comprar para você conseguir vender bem. Então, eu vejo muita gente que está começando a loja que não dá a devida atenção no fornecedor em pesquisar, em buscar fornecedores, desenvolver fornecedores e acabar ficando refém de um ou dois fornecedores. Quando você não desenvolve um leque de fornecedores, você acaba tendo que contar com aquele fornecedor, então você vai contar com o preço que ele está te repassando e quando você está começando, quando você é pequeno, você não tem poder de barganha porque você não compra em volume. Então, você vai ficar refém da questão do preço, você vai ficar refém daquele estoque. Se o fornecedor não tiver estoque ou se o fornecedor não fabricar mais o produto que você vende e é um produto que você tem um alto índice de venda, você vai acabar se prejudicando. Então, quando você consegue ter bastante fornecedor, quando você consegue desenvolver várias fornecedores, você consegue ter mais barganha, mais possibilidades, mais flexibilidade em melhorar a sua oferta. Porque quanto melhor você compra, com preços melhores, com condições mais favoráveis, você consegue também vender condições favoráveis. Então, a sua oferta vai ficar melhor, cada vez melhor, desde que você consiga comprar bem de fornecedores bons, de qualidade, com preço, com condições e com flexibilidade, disponibilidade de estoque. Então, tudo isso pode comprometer o sucesso da sua loja, pode comprometer os resultados, caso você não tenha esse trabalho, caso você não dedique atenção em estar desenvolvendo fornecedores. E eu sempre falo que desenvolver fornecedores tem que ser uma atividade constante no seu negócio. Você não pode só procurar por fornecedores e desenvolver fornecedores no começo, quando você está no início. Não! Isso você tem que continuar sempre pesquisando por novos fornecedores, por novas possibilidades, para você sempre se aprimorar, para você sempre ter melhores condições. Isso nunca pode parar. Claro que no começo é muito estratégico, porque você precisa dar esse start, dar esse pontapé inicial, mas você precisa continuar com essa questão ativa dentro do seu negócio. Então, aqui a gente falou de mercado, esses são os pontos relacionados ao mercado. Então, agora vamos para o próximo ponto aqui. Quando você entendeu qual é o seu mercado, quando você entendeu o seu público ou os fornecedores, você vai ter que definir o seu mix de produtos. Então, vamos colocar aqui mix de produtos. E a escolha do mix de produtos, só é possível você escolher o mix de produtos correto quando você fez as questões do mercado, as questões da pesquisa, bem feita. Quando você entendeu ao seu público, quando você entendeu os seus concorrentes, quais ofertas os seus concorrentes têm, quando você entendeu o que seus fornecedores têm para oferecer, aí você consegue montar o seu mix de produto. E quando você está começando, você pode começar, você deve, né, a sugestão é que você tenha um mix de produto que tenha maior probabilidade de venda. E como que você vai saber isso? De novo, pelo Google Trends, por ferramentas que te apresentam as tendências de busca, as tendências de procura. Nos próprios marketplace, você consegue saber quais são os produtos mais vendidos, né? Então, por exemplo, um marketplace, o que seria um marketplace? Seria um shopping. A gente vai falar ainda de marketplace aqui mais para frente. Mas, por exemplo, o Mercado Livre é um shopping virtual, que é um marketplace, e lá você tem um relatório no próprio Mercado Livre, onde você sabe quais são os produtos mais vendidos. Então, ali já é um termômetro para você saber que tipo de produto tem mais demanda, que são mais vendidos, que você pode, claro, começar o seu mix de produtos por esses produtos que têm mais tração, que têm mais demanda. E, claro, desde que você consiga fornecedores que te ofereçam, né, esse produto com ofertas com condições favoráveis. Porque também, de nada adiante, você vai colocar um produto que mesmo que tenha demanda, tenha um mercado ali aquecido para comprar, mas se a sua oferta não for boa, né, se o preço não for favorável, se as condições de pagamento não forem favoráveis, mesmo assim, você não vai conseguir vender, você vai ter dificuldade de vender. Então, você tem que ter esse balanço entre produtos que têm demanda, que têm tração, e você tem formas de conseguir ter acesso às informações, e que você consiga ter ofertas competitivas nesses produtos, que você consiga se diferenciar nesses produtos. Uma outra alternativa também, em relação a mix de produtos, é você conseguir produtos que não existe muita demanda no mercado, na verdade, muita oferta no mercado, né, existe a demanda, mas não são tantas lojas que trabalham com esse mix de produtos, e você pode atuar com eles, porque você vai se diferenciar, você vai estar concorrendo com menos pessoas, e aí você vai conseguir, também, ter uma tração melhor, tá? Então, em relação a mix de produtos, essa questão toda de pesquisa de mercado, avaliação de concorrentes, público-alvo, e fornecedores, está influenciada diretamente, está totalmente ligada na questão de mix de produtos. Então, assim que você define o seu mix de produtos, você vai definir a sua precificação, né? Então, a precificação, como eu já falei aqui, ela é também estratégica, ela também é fundamental. Então, o que eu vejo, uma fala que eu vejo acontecer bastante, as pessoas entenderem assim, ah, legal, eu comprei o produto aqui, paguei 100, vou vender, sei lá, por 150, vou vender por 200. A conta não é tão simples assim, inclusive a gente tem uma aula que a gente detalha, né? Os pontos principais da precificação, se você quiser ter acesso, deixa o comentário aqui embaixo que eu mando pra você o link dessa aula, explicando em detalhes o que você tem que levar em consideração na precificação. Por exemplo, o preço que você paga, né? No produto, ou se você for produtor, se você que produz o seu produto, qual foi o custo de produção pra você ter aquele produto acabado, pra vender. E aí tem a relação, você tem a questão de imposto, você tem as taxas de cartão, né? Dependendo da forma de pagamento, você vai pagar uma taxa de cartão pra operadora, você tem as questões de custo de marketing, você tem os custos fixos do seu negócio. Então, tem uma série de outros custos que você tem que colocar nessa conta pra daí sim chegar no preço de venda. Caso contrário, se você fizer só essa matemática simples, que eu vejo muita gente fazer e errar, você vai estar estrangulando a sua margem de lucro. Por mais que você consiga vender com um lucro ruim, você depois vai acabar tendo um grande problema. Você tá vendendo muito, tendo muito trabalho, entregando, tem que lidar com um monte de clientes, tem que atender um monte de clientes, mas no final das contas, no final do mês, não tá te sobrando nenhum dinheiro. Por quê? Porque você precificou errado. Então, precificar o seu produto da forma certa é estratégico. É o que pode definir se você vai ter lucro ou prejuízo, né? Então, entender cada um desses pontos é fundamental e também estratégia. Então, como eu falei, se você quiser ter acesso a essa aula onde a gente detalha, deixa o comentário aqui embaixo pra gente poder encaminhar pra você. Beleza? Então, vamos aqui pro próximo ponto, que seria definição dos processos da sua loja, né? Quais são os processos? E aí, quando eu falo de processo, o que eu quero dizer com isso? Então, assim, como que vai ser feito a compra, né? Quem vai ser responsável por comprar os produtos? Claro, quando você começa numa loja, às vezes só é você, né? Você é o dono da loja e você que vai fazer tudo. Então, quando você já tem, sei lá, sócio, eu já tenho uma equipe, vamos imaginar que você já tem ali, sei lá, duas, três pessoas que vão trabalhar com você. Você tem que definir o papel de cada um. Quando é só você, você vai fazer todos os papéis, porém, você tem que saber cada uma das atividades, né? Que você vai ter que atuar. Então, você vai ter que comprar, né? Você vai ter que ter ali, como se fosse o departamento de compras, que é você comprar os produtos que você vai vender. Então, nessa questão de compra, você tem que saber todos os pontos que a gente falou. Os fornecedores, plano de preço, plano de custo. Então, você tem que ter tudo isso muito bem estruturado. Como que vai ser o atendimento, né? Então, você vai ter que ter o processo de atendimento. Você vai atender, você vai ter um telefone fixo, você vai ter um WhatsApp, você vai ter um chat, né? E se você tiver cada uma dessas questões, qual o horário de atendimento, né? Em que horário você vai responder as pessoas? Quem que vai estar ativo? É você mesmo que vai estar ativo? Ou vai ter alguém ali que vai estar disponível para atender? E-mail, né? Então, assim, quais são as formas de atendimento que você vai disponibilizar, as ferramentas de atendimento? E como que você vai fazer o processo de atendimento? A questão do pós-venda. Depois que o produto é vendido, quem vai ficar responsável pela operação ali, de pegar o produto, de embalar, de despachar o produto, né? Quem que vai ficar responsável por essa operação pós-venda? E também do atendimento pós-venda. No caso de uma devolução, o cliente recebeu o produto e por algum motivo ele não gostou ou estava com defeito, vai ter que ter a devolução. Como que você definiu esse processo de receber esse produto, de falar ao cliente, quais são as regras que você definiu para poder ter isso muito bem estruturado? Então, quando você vai começar a sua loja, você tem que ter esses processos mapeados. Claro que, ao longo do processo, você vai otimizar isso, né? Você não vai ter todas as regras bem definidas logo que você vai começar. Você vai aprendendo com o tempo em relação a isso. Mas todos os processos bem mapeados é muito importante para que você, desde o começo, saiba o que você tem que fazer prioritariamente e aí você vai otimizando isso ao longo do tempo, né? Conforme a sua loja vai evoluindo também. E o próximo ponto, né? Que inclusive está relacionado a processo, seria o Picking e Packing. O que seria o Picking e Packing? Eu vou colocar aqui, ó, Picking and Pack, que seria o quê? A separação e a embalagem, né? O Picking é você separar o produto e o Pack é você embalar. Esse processo de Picking e Packing, ele é muito estratégico. Claro que, quando você está começando a loja, você vai ter poucos pedidos, isso não é tão complicado você fazer. Mas a gente está falando de estruturas escaláveis, grandes estruturas, isso daqui é muito importante. Você ter um processo definido. Primeiro que, quando você tem um estoque bem organizado, é mais fácil você fazer ali a separação, saber se tem ou não o produto em estoque e tal. Então você separar o que foi vendido, embalar o que foi vendido. Então o Picking é você fazer a separação e o Pack é você fazer a embalagem. Então a embalagem, ela é estratégica, né? Você embalar de uma maneira que, além de ter uma experiência positiva para o cliente que vai receber, essa embalagem tem que proteger, ela tem que ser segura, tem que ter todos os atributos ali para que o produto não tenha nenhuma avaria por conta da embalagem. Então o processo de embalar, junto a isso, você tem que colocar ali a nota fiscal do produto, né? Ou a declaração de conteúdo, né? Que é exigido aí pelas transportadoras e pelo correio. Então você tem que ter isso junto ali no seu processo de embalagem também. Então junto a isso, né? A gente está falando também de processo logístico, né? Então, quando você faz a venda, você vai ter que despachar esse produto. Então você vai ter que usar ou os correios ou uma transportadora. Então depois que você fez a separação, você fez a embalagem, você vai ter que levar até o correio ou a transportadora, dependendo se você já tiver contrato com o correio ou com a transportadora, eles vêm retirar no seu local para fazer o envio desse produto. Dependendo do seu estágio também, você pode fazer um contrato de fulfillment. O que seria o fulfillment? Você deixa o estoque na transportadora e a transportadora fica responsável por fazer o pick and pack e enviar para o seu cliente. Claro que isso, quando você está começando, é mais complicado e tal, mas quando você já tem uma certa estrutura, você consegue delegar essa questão do pick and pack para algum operador logístico. Então a logística, é claro que hoje no Brasil o Correios ainda é o que tem a maior malha de atendimento, é o que alcança mais regiões e atende também a maioria dos tipos de produto. Então, por exemplo, o Correio não vai atender produtos que são muito pesados, acima de 60 kg mais ou menos, e produtos também que tem um tamanho muito grande. O Correio tem sete tipos de caixa, então se o seu produto não couber na maior caixa do Correio, o Correio não vai entregar o seu produto, por mais que ele seja leve. Então, dependendo do tipo de produto que você trabalha, o Correio não vai aceitar, mas é difícil acontecer isso, na maioria das lojas o Correio consegue fazer isso, e aí nesse caso, se você não tiver como entregar pelo Correio também, às vezes é produto perecível, alguns tipos de produto, o Correio também não entrega pela característica do produto. Aí você pode contar com alguma transportadora, e também você pode usar ambos, tanto transportadora quanto Correios, para você poder ali ter um mix de entrega diferente. Além disso, você pode, dependendo se você tiver um local físico que possa receber o cliente, você pode ter a opção de retirada no local. Isso ajuda demais também, porque você não vai cobrar o frete, quando o cliente vai, ele retirar no seu local, ajuda na conversão, porque quanto menos custos envolvidos, melhor a oferta fica para o seu cliente. Então, quando o cliente tem a possibilidade de retirar no seu local sem pagar o frete, às vezes ele vai preferir fazer isso. Então, é uma alternativa que você pode colocar também no seu processo logístico, beleza? Bom, o próximo ponto que a gente vai falar aqui são das questões de pagamento, né? Então, sistemas de pagamentos, certo? Então, beleza. A gente está falando aqui que você fez a venda e tal, mas como que você vai receber, né? Na verdade, como que o cliente vai pagar para você? Então, quais são as formas principais hoje, né? O cliente, ele pode pagar direto para uma operadora de cartão. Então, se você tiver uma plataforma de loja, você vai integrar a sua loja a uma operadora de cartão, hoje, a maioria das plataformas consegue fazer essa integração com a Cielo, com a Rede, com a Elo, então, com as principais operadoras. Então, o cliente, ele entra na sua loja, faz a compra e ele paga direto para a operadora. É uma maneira de você fazer a sua integração, a sua transação financeira. Uma outra maneira é você usar algum intermediador de pagamento. PagSeguro, Paypal, Mercado Pago, hoje já tem várias opções de intermediadores de pagamento aonde eles fazem esse meio de campo. Então, o cliente paga, por exemplo, para o PagSeguro e o PagSeguro te repassa esse valor e aí tem uma análise de risco que eles fazem e tal, tem uma proteção tanto para o lojista quanto para o cliente. Se caso der algum problema ali, o PagSeguro, ele garante, né? Eu estou falando do PagSeguro, mas também acontece com o Mercado Pago, com o Paypal e com vários outros intermediadores. Então, na categoria de intermediadores, vai ter um intermediário fazendo esse processamento, porém, ele tem algumas vantagens em relação a, como eu falei, a análise de risco, fraude e tal, algumas proteções envolvidas ali também. Ou você pode também gerar boleto, né? Você pode ter a opção de boleto de acordo com o seu banco ou o depósito bancário, né? Tem algumas lojas que ainda tem a questão que deixa ali os dados da conta para o cliente depositar e aí, assim que é enviado o comprovante, também comprova-se o pagamento. Então, você pode ter todas as formas de pagamento, múltiplas formas, quanto mais formas de pagamento você tiver, melhor, porque aí você deixa o seu cliente escolher o que é melhor para ele, mas as mais utilizadas é você usar ou o intermediário, como eu falei, né? Nesses exemplos, ou você integrar direto com as operadoras de cartão. Essas são as mais utilizadas e que a maioria das plataformas de loja já tem disponível essas integrações para você poder escolher a que melhor fica para você também, beleza? Bom, aí já, indo aqui, né? Que a gente já falou de plataforma, vamos falar de plataformas de loja. Então, hoje existe uma série de plataformas que você pode escolher, as características principais hoje, elas são divididas ali em três ou quatro grupos. Então, tem as plataformas que são as plataformas alugadas, que são as que a gente chama de SaaS, que você vai pagar uma mensalidade e você vai ter acesso ao serviço da plataforma, a plataforma não vai ser sua, você vai estar pagando ali para usar o serviço da plataforma, então você vai ter como customizar layout, usar os recursos, funcionalidades da plataforma, porém você está pagando uma mensalidade para ter acesso a isso. Então, essas são as plataformas que a gente chama de alugadas, hoje no mercado tem ofertas a partir de R$30, R$50 por mês para quem vai começar, lógico que tem limitações em relação ao número de produtos, limitações em relação ao número de pessoas que podem acessar a sua loja diariamente, então você tem que tomar cuidado porque às vezes uma plataforma muito barata, que tem um custo mensal muito pequeno, ela vai ter algumas limitações que vão impedir até o seu crescimento, então não é só pegar o que é mais barato porque às vezes ela não vai atender a sua necessidade, então você tem que avaliar. Então, um dos tipos é esse tipo que a gente chama de aluguel ou SaaS, um outro tipo é você ter uma plataforma de open source, então são plataformas que já são prontas no mercado, tem o Magento, OpenCard, PrestaShop, existem alguns tipos de plataforma que oferecem todo o código fonte ali, porém você vai precisar de algum técnico, de alguma empresa, de uma agência ou de algum programador para poder implantar, instalar essa plataforma para você. nesse caso, quando você consegue usar ou opta por usar, as limitações que você vai ter são diferentes, então você vai ser dono da plataforma, você não vai pagar o aluguel, você não vai pagar comissão para ninguém, você vai poder customizar, personalizar a plataforma de acordo com as suas regras de negócio, no caso de uma plataforma alugada, você fica meio que travado nas regras de negócio que a plataforma te disponibiliza, você tem menos margem para customização, já numa plataforma open source que você vai ter acesso ao código fonte, você tem mais liberdade na customização, mas aí o custo às vezes para a implantação, o custo para colocar a plataforma no ar, se você não tiver conhecimento técnico, pode ser um custo que às vezes no início do seu negócio não seja viável, vai depender muito do seu estágio também. Tem as plataformas que você paga ali uma comissão, que é uma plataforma que você vai usar a plataforma, você vai pagar uma comissão, eles vão te dar toda a estrutura, todo o respaldo, mas meio que eles vão virar seu sócio ali durante a sua operação na loja virtual, então, e você também pode contratar um programador ou uma agência para criar uma plataforma para você, do zero, essa eu não aconselho tanto, a não ser que a sua, o que você vai vender ou o mercado que você atua seja muito, muito, muito específico, que nenhuma plataforma que exista hoje atenda o que você precisa, aí sim eu sugiro você partir para uma plataforma que seja de desenvolvimento interno, uma plataforma que você vai desenvolver do zero, caso contrário, eu aconselho você ou a começar por uma plataforma SaaS, alugada, ou uma plataforma Open Source, porque elas são atualmente as que são mais viáveis para quem está começando começando no e-commerce, beleza? Bom, e aí aqui, um próximo ponto, uma vez que você definiu a sua plataforma, é o cadastro, né, dos produtos, então, a gente já falou aqui que você definiu o mix de produtos, sabe quais produtos você vai vender e tal, a gente definiu a plataforma, tá, agora você vai ter que cadastrar esses produtos na plataforma, e aí quando você vai cadastrar os produtos na plataforma, você tem que tomar alguns cuidados, né, quando você for cadastrar, você tem que tomar cuidado que as informações que você vai estar cadastrando sejam as mais completas possíveis e as mais personalizadas possíveis, primeiro, porque o seu cliente quando entrar e tiver, tendo acesso àquelas informações, ele não pode ter dúvidas, ou o mínimo de dúvidas possível, porque quando um cliente entra em uma loja e ele começa a ver o produto e ele tem dúvida, ele não compra, né, ele sai da loja e vai tentar buscar aquilo em outro lugar, então, você tem um cadastro bastante completo, título completo, uma descrição, vídeo do produto, né, é muito, muito, muito recomendado, uma galeria de fotos para o produto que mostre o produto em vários ângulos, detalhes do produto, que mostre as especificações do produto de uma forma que o cliente possa tangibilizar, né, que você consiga, como o cliente está online, ele não está pegando o produto na mão para ver, então, a foto tem esse papel de mostrar o produto de várias formas que dê a impressão que o cliente está conseguindo pegar na mão e ver aquilo, né, tangibilize aquele produto para o cliente que está vendo online, então, quanto mais completo for o seu cadastro em relação a foto, vídeo, descrição, palavras, melhor vai ser para o seu cliente e também para o mecanismo de busca, né, por exemplo, o Google, o Google, ele considera relevante um site, uma loja, que tenha informação completa referente a um assunto que foi pesquisado, então, se o cliente está buscando por algum produto que você tenha na sua loja e você tem aquele produto com um cadastro bem completo, é mais provável que você vai aparecer melhor posicionado para o Google do que uma loja que colocou um cadastro superficial daquele produto, então, o Google vai levar isso em consideração e vai atrair mais pessoas visitando a sua loja também por você ter um cadastro completo, você ajuda tanto o seu cliente, que é o mais importante aí no caso, para ele ter certeza do que ele está comprando, ele não ter dúvidas e você também ajuda o robô ali, o mecanismo de busca do Google para te mostrar nas melhores posições também, então, o cadastro produto é estratégico, você tem que dedicar tempo, você tem que fazer de uma maneira bastante detalhada porque você só tem a ganhar com isso, eu vejo as pessoas fazendo isso correndo porque é um negócio meio chato, meio burocrático e as pessoas acabam não dando tanta atenção, põe aí o nome, o preço, uma foto qualquer e vamos vender, não, se você fizer isso você vai ter problema na venda por conta disso que eu falei, então, é importante que você realmente separe um tempo, dedique um tempo para fazer isso de uma forma bastante completa e bem feita, beleza? Bom, o próximo ponto que a gente vai falar aqui é a segurança, né? Então, você precisa tomar cuidado, né? Com vários pontos na segurança, então, a sua própria plataforma, só fazer um parênteses aqui, que eu falei da plataforma, você quando for escolher a plataforma, é importante que você também escolha uma plataforma que te dê essa liberdade de customização, de layout e que tenha um desempenho favorável, uma plataforma que seja rápida e também tenha os atributos de segurança, que é o que a gente está falando agora, explícitos, então, que tenha o HTTPS, aquele protocolo de segurança que aparece lá em cima no endereço, aquele cadeadinho, que aquilo ele criptografa os dados, que criptografar os dados significa embaralhar as informações confidenciais do seu cliente, do cadastro ou do cartão dele, para que nenhum hacker intercepte a transação e roube esses dados, então, você tem que ter, a plataforma tem que te possibilitar isso e você tem que tomar muito cuidado com essa questão da segurança para que você não tenha nenhum problema e para o cliente quando visitar a sua loja, ele vê que a sua loja segura e não ter também dúvidas em comprar de você. Eu vejo lojas que são seguras, elas têm as tecnologias seguras, porém, elas não mostram os atributos de segurança, então, além de você ter a loja segura, é muito importante que ali no rodapé da sua loja, você mostre o selo, você apresente esses atributos de segurança o tempo todo para que o seu cliente não tenha dúvidas em comprar na sua loja, então, a segurança é algo estratégico, cada vez mais estratégico que você precisa dar atenção, ter consciência do que é necessário constar para que você consiga, de fato, ter uma loja que faça vendas, ter uma loja que tenha sucesso, então, vamos lá. Seguindo aqui, o próximo ponto são as políticas, quando eu falo aqui de políticas, são as políticas de troca e devolução, políticas de cadastramento, políticas de frete, são as políticas que são meio padrões, porque elas estão respaldadas ali na lei do consumidor, então, você precisa saber quais são as leis que incidem no e-commerce, então, você tem uma lei que é uma lei específica para o e-commerce, para compras feitas fora do ambiente físico, é a lei que dá o direito de arrependimento, então, toda compra que é feita fora do estabelecimento físico, por exemplo, numa loja virtual, o cliente que está comprando, ele tem direito de se arrepender da compra, então, ele tem sete dias para se arrepender depois que ele recebe o produto, só pelo simples fato de ele ter se arrependido, ele não precisa, o produto não precisa estar com defeito ou com algum problema, não, ele pode falar assim, não, me arrependi, porque como eu comprei online, eu não estava vendo o produto, a hora que chegou aqui, eu não gostei, não era o que eu esperava, e ele tem esse direito de se arrepender e você, a loja, tem que aceitar isso, devolver o produto, fazer o reembolso para aquele cliente ou deixar um crédito para ele comprar algum outro produto na sua loja, então, essas políticas, né, de troca e devolução, do arrependimento, privacidade, são políticas que você pode até pegar em lojas dos concorrentes, em lojas de parceiros ali, quais são os padrões principais, porque todas essas lojas já tem essas políticas muito bem descrites, você pode usar como modelo e adaptar para a sua realidade, mas é muito importante, não só você ter isso no seu site, é importante você saber, né, o que é cada uma das políticas, entender o que está ali em cada uma das políticas para você fazer valer aquelas políticas, se você se proteger, né, claro, e proteger o seu cliente também, muita gente acha que, ah, mas o cliente não olha essas coisas, sim, tem cliente que olha isso e independente, mesmo que não são todos os clientes que olhem isso, mas quando acontecer algum problema, quando der alguma questão que envolva uma política ou de entrega, de troca e devolução, você precisa ter isso explícito, porque você vai poder usar essa política na hora de resolver o problema que aconteceu, então você definir suas políticas, entender as leis que incisem no e-commerce é um ponto fundamental também para você ter uma loja profissional ali, tá? Seguindo aqui, qual que seria o próximo ponto? Que é um dos principais, né, é o plano de marketing, né, de nada adianta você ter tudo que a gente falou até agora, você conseguir ter um produto com uma oferta competitiva, conseguir ter ótimos fornecedores, ter uma precificação muito boa, estar no nicho de mercado excelente, você conseguir ali ter um produto que tem muita demanda, você ter uma plataforma excelente, layout, você ter tudo que a gente falou até agora perfeito, né, então vamos imaginar que você está seguindo esse checklist, você fala, bom, tudo até agora, a minha loja está 100%, tudo até agora, eu entendi e está tudo ok, se você não tiver um plano de marketing para atrair pessoas para a sua loja, né, se você tiver uma loja que não tenha tráfego de pessoas, que não tenha pessoas visitando você, você não vai conseguir vender, por mais que tudo o resto esteja perfeito, tudo que a gente falou até agora esteja perfeito, sem um plano de marketing você não vai conseguir ter sucesso, você não vai conseguir fazer vendas, e aí nesse plano de marketing existe uma série de pontos, né, a gente pode até gravar uma outra aula falando só do plano de marketing, porque o plano de marketing ele tem uma série de questões que você precisa entender e precisa atuar, então, só em linhas gerais aqui, né, só para a gente citar, dentro do plano de marketing você vai ter um plano de marketing de conteúdo, né, você vai ter o tráfego pago, né, então vou colocar aqui, tráfego pago, que é você fazer anúncios, você tem o marketing de influencers, né, influencer, você tem aqui o marketing de recomendação, certo, aqui no conteúdo, né, que a gente chama também do tráfego orgânico ou marketing de busca, né, o tráfego orgânico e o marketing de busca, eles estão pautados pelo conteúdo, então quanto mais conteúdo você tiver relacionado ao seu produto em várias mídias, você vai ter mais possibilidade de ser encontrado, aqui a gente tem o marketing nas redes sociais, né, então, vamos colocar aqui nas redes sociais, então você tem várias formas, tem o vídeo marketing atualmente que é muito forte, então vamos colocar aqui, vídeo marketing, entre vários outros pontos de marketing que você precisa ter, então, você tem que fazer conteúdo para poder ser encontrado quando as pessoas estão buscando por aquele tema ou por aquele produto, você precisa fazer anúncio, fazer tráfego pago nas diversas mídias que existem hoje, Google, Facebook, Instagram, blogs, outros sites que aceitam, né, a compra de mídia, você precisa fazer o vídeo marketing, que é marketing através de vídeo, né, demonstrativo do seu produto, dicas do seu produto, você precisa trabalhar com influenciadores, que seria o marketing de influência, né, que as pessoas, você contrata influenciadores para fazer uma divulgação sua, e com isso você consegue atingir um público muito grande, via um influenciador, o que acaba gerando mais credibilidade na pessoa que tem acesso à sua marca. Ter uma marca de recomendação de você usar os seus próprios clientes ou o seu próprio público para recomendar você dando em troca algum tipo de benefício para eles, para incentivar eles a fazerem essa recomendação. Então assim, aqui a gente falou de alguns redes sociais, né, claro que o marketing dentro das redes sociais é cada vez mais forte, é cada vez necessário, na verdade, indispensável, você precisa estar ativo nas redes sociais para conseguir divulgar os seus produtos, divulgar a sua loja virtual. Então, esses pontos que a gente cita, como eu falei, tem vários outros questões dentro do plano de marketing que você precisa definir, então se você quiser deixa um comentário para a gente gravar uma aula só sobre plano de marketing, a gente vai detalhar, a gente destrinchar tudo o que você quiser para a gente poder falar disso mais calmo. E também no nosso curso completo, a gente fala de tudo isso que a gente falou até agora, no curso a gente vai declarar cada um dos pontos, passo a passo, clique a clique, na tela, então assim, dentro do curso, de fato, a gente vai, a gente coloca, né, todos esses pontos de forma prática para que você consiga aplicar, para que você consiga ter realmente um e-commerce, uma loja virtual de extremo sucesso, tá? E aí, para fechar aqui, o ponto que eu vou colocar são os marketplaces, né, então vou pôr aqui, marketplace, o que que seriam os marketplaces? São os shoppings virtuais, então é cada vez mais necessário que você participe de um ou mais marketplace, mesmo que você tenha a sua própria loja virtual, então você ter a sua loja virtual, você ter um canal de venda, mas você precisa ter mais canais de venda, então quanto mais canais de venda estiverem ativos e você vendendo, mais são as suas chances de sucesso, mais são as suas chances de fazer venda, então a sugestão é que você tenha seus produtos também em alguns shoppings virtuais, marketplace, para que você consiga atingir mais público, para que você consiga alcançar mais pessoas, então quais são os marketplaces hoje? Depende muito do nicho que você atua, do segmento, mas os principais são o mercado livre, o submarino, americanas, né, que seria o AB2W, submarino americano e shoptime, você tem a Via Varejo, que é a Casa Bahia, Ponto Frio, Extra, você tem a Amazon, que chegou no Brasil recentemente, chegou forte já, então você tem vários shoppings virtuais, da Fit, Net Shoes, né, Net Shoes, que foi comprada pela Magazine Luiza, então sim, já tem aí, pelo menos, sei lá, uns 50 marketplaces fortes, que você pode atuar, claro que alguns são de nicho, né, de algum nicho específico, só de moda, alguns são só, sei lá, de produtos eletrônicos, alguns são só de pet shop, então, cada um dos marketplaces, você consegue entender o que ele tem de melhor, ali, de principal, e quando você vai entrar em um marketplace, você tem que entrar de forma estratégica, com produtos que tem uma oferta competitiva, porque se você colocar um produto lá com preço muito caro, vão ter vários outros lojistas vendendo também aquele produto, se a oferta deles for melhor que a sua, você vai ter dificuldade em vender, então, os produtos que você escolhe vender no marketplace, eles tem que ser estratégicos, eles tem que ter, ser competitivos, né, e ter uma qualidade muito boa para que você consiga ganhar tração, para você consiga ganhar relevância, então, tem algumas estratégias para você vender no marketplace, de começar vendendo algum tipo de produto, primeiro para você ganhar volume, depois você começar a vender outros tipos de produtos, para você começar a ter lucro, então, tem algumas questões que você tem que tomar cuidado, não é só colocar qualquer produto lá para tentar vender, que não vai dar muito certo, então, tem que agir com estratégia, beleza? Bom, então, aqui a gente falou dos 13 principais pontos, então, eu vou deixar aqui embaixo também, num link, se você quiser pegar o checklist, tem um checklist em PDF com cada um dos pontos que a gente colocou, então, se você quiser baixar o PDF para você poder imprimir e fazer as suas anotações, para você poder fazer esse estudo, né, dentro do PDF, é só você se cadastrar aqui no link que está aqui embaixo do vídeo, porque você vai baixar esse PDF, e aí você vai poder fazer o seu estudo, fazer a sua análise direitinho, já seguindo esse roteiro que a gente colocou aqui, e se você, de novo, como eu falei lá no começo, se você ficou com alguma dúvida em relação a algum desses pontos, deixa o comentário aqui embaixo, para a gente poder interagir, para a gente poder te ajudar, para a gente poder esclarecer, se tem algum ponto aqui que você queira que a gente detalhe mais, que a gente grave uma nova aula detalhando, fala qual que é o ponto que você gostaria, fala, eu queria que você falasse mais, sei lá, da questão do processo logístico, eu queria que você falasse mais sobre a questão das plataformas, do sistema de pagamento, plano de marketing, então assim, deixa o comentário sobre qual dos pontos que você gostaria de mais detalhes, de uma nova aula, para que a gente possa gravar, para a gente que possa fazer esse conteúdo mais completo, e conseguir te ajudar nessa jornada, ou de começar uma loja virtual, já na Rota do Sucesso, ou de pegar a sua loja e alavancar os resultados dela, para que você consiga vender cada vez mais, beleza? Bom, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, ative as notificações, porque às vezes a pessoa se inscreveu, mas não ativou a notificação, e aí quando a gente publica novos vídeos, toda semana, a pessoa nem fica sabendo, não assiste, não acompanha, então é muito importante que além de se inscrever, você ative a notificação, porque toda semana vão ter aulas novas, tem aulas novas, que vão ajudar você em todos esses pontos, em todas essas disciplinas que a gente abordou aqui nessa aula, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.